Esse é o DJ Voz E o agroca tá na cintura, novinha sente o tesouro, viu que os calha tá com o dinheiro E o FAB pelo pão, ela gosta e sente a dança, o menor que tá no plantão Que come forte, abundante, e ainda dá uma condição Então toma colo, os menor do plano 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 E ovo, os menor do plano Vamos mesmo pra colo, os menor do plano Pra colo, aavoir um o幹ão Música Essa daqui é boa O passinho do maluco E braz, braz, braz O jitinho que ela jude E braz, braz, braz O passinho do maluco E braz, braz, braz O jitinho que ela jude E braz, braz, braz O passinho do maluco E se adige tudo E da lança na nova E braz, braz O passinho do maluco E braz, braz E braz E braz E braz O jitinho que ela E braz 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 Eu já te amo Ela sabe o que é E a rádio Falou, sabe que ela é Morra, bem, não é mal Fuduma E se você se dedica E tala-se a nova Ela é Morra, bem, não é mal Fuduma Fuduma